Qual o tamanho do PPT, da página? 16 por 9. É o 16 por 9 padrão, que é igual ao padrão do Power BI, né? Isso, já fica certinho, ele vai encaixar perfeito lá no Power BI. Aqui, ó. Aqui, ó, 16 por 9, tá? Aí, quando a gente for fazer o 2Tip, eu vou ensinar a galera aqui como personalizar esse background pra ele ficar mais bonito no 2Tip, pra ele ficar... Se o cara for usar lá no Power BI um tamanho de página diferente, ele tem que ir alinhar aí no PowerPoint, né? Com o mesmo tamanho, né? Isso, mesmo tamanho. Com o mesmo tamanho do Power BI. Esse é o padrão, esse é o 16 por 9, que é o padrão, né? Considerando que no Power BI ele tá usando esse tamanho padrão de página.